Quando chegue no mercado, modelo, modelo, penso em tua manhã cê Quando chegue no mercado, modelo, modelo, penso em tua manhã cê Já tem muita gente me esperando, perguntando o negão que vai fazer Já tem muita gente me esperando, perguntando o negão que vai fazer Eu respondo, eu sou capoeira, viva com o QG Eu sou capoeira, viva com o QG Eu sou capoeira